Marcas e Máquinas, oferecimento Tatu Marquesan, a marca da sua terra Horsch, juntos por uma agricultura saudável Macei Ferguson, Born to Farm LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro Stara, evolução constante Marispan, soluções que multiplicam seus resultados Você está preparado para o programa de hoje? Continue viajando com o V de Valtra E veja como foi a chegada emocionante e cheia de fé Dos 16 tratores na cidade de Mariana Entre potência, robustez e tamanhos diferentes Conheça máquinas internacionais com Betinho USA A Millenium Viagens leva você no ano que vem Para o outro lado do mundo Na Expo 2025, em Osaka, no Japão Outro grande evento internacional Já pensou em fazer parte do futuro? A Millenium Viagens se leva para a Expo 2025, em Osaka, no Japão Com o tema Projetando a Sociedade Futura para Nossas Vidas A feira é uma oportunidade para vislumbrar um futuro cheio de inovações Agende já a sua próxima viagem com a Millenium Viagens Olá, vamos aos destaques da semana? E a família de carregadores frontais da Série T da Marispan Acaba de ganhar o reforço É a T-101 Com comando manual, oferece alta performance E baixo custo para a sua operação Com 1.300 kg de capacidade e diversas opções de configuração Ela é a escolha certa para quem busca versatilidade e durabilidade Então já anota nessa agenda para conhecer a Série T-101 da Marispan O destaque é o consórcio E o agronegócio, que representa 25% do PIB nacional E 42% das exportações, segue em alta Diante do aquecimento das atividades do agronegócio O consórcio vem conquistando a participação por parte dos produtores Uma vez que permite a aquisição de maquinários de alto valor com parcelas acessíveis Para você ter uma ideia, de janeiro a julho O consórcio de veículos pesados Apresentou um crescimento de 10% em número de participantes E 30% em relação a créditos liberados Totalizando R$ 8.730.000.000 E nessa sexta-feira, dia 27 de setembro Você acompanha mais um episódio imperdível do Pod de Máquinas Podcast exclusivo aqui do Marcas e Máquinas A partir das 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília Estaremos ao vivo em nosso canal do YouTube Com um super time de convidados Fábio de Biasi, gerente de vendas Valtra Cláudio Esteves, diretor de vendas Valtra Aretuza Negri, comunicadora agro E também Nina Apocalipse, diretora da Aliança Agrícola E também produtora rural Junte-se a nós e fique por dentro Dos melhores momentos dessa terceira edição De viajando com o V de Valtra pela Estrada Real Para conferir o conteúdo na íntegra Basta acessar o nosso canal no YouTube Na aba do Ao Vivo O Notícias das Marcas vai ficando por aqui Até a semana que vem Tchau, tchau Fique por aqui e acompanhe a chegada dos 16 tratores da Valtra Na cidade de Mariana Fabricante alemã de máquinas agrícolas A Horsch atua nos segmentos de preparo de solo Pulverização, plantio e semeadura Com equipamentos premiados em todo o mundo Com recordes de operação e excelente desempenho As máquinas da Horsch estão presentes no mercado brasileiro Desde 2014 Criando novos parâmetros de produção Com alta tecnologia E desempenho superior Essa é a Horsch E a agricultura é a sua paixão Centro de Distribuição de Peças Genuínas Tatu Marquesan Confiança e credibilidade Tatu Marquesan Na produção de peças para o mercado agrícola global São mais de 70 anos Proporcionando qualidade E extenso portfólio em peças Para o homem do campo Nosso estoque em Matão Interior de São Paulo Conta com mais de 1 milhão de peças genuínas E movimenta mais de 350 mil itens mensalmente Atendendo aos padrões de qualidade Marquesan E as certificações ISO 9001 Uma estrutura profissional Pensada para atender as demandas Dos clientes e revendedores Das marcas Tatu Marquesan E Sivemaza Com qualidade total em processos E atenção aos detalhes Desde o planejamento Até a entrega final Revendedor Conte com a nossa experiência Para ajudar a montar o mix ideal para o seu estoque A Marquesan Investe pesado na produção própria E estoque de peças Para você ter sempre a mão Com facilidade e atendimento diferenciado Rapidez Qualidade E disponibilidade Que você só encontra em uma marca forte Centro de Distribuição de Peças Genuínas Tatu Marquesan Tatu Marquesan Fique agora com o gran finale Da terceira edição De Viajando com o V de Valtra Pela Estrada Real A chegada emocionante A Mariana Contou com a presença da família Demonstrou a robustez Dos tratores da Valtra E teve até promessa paga Confira Em meio às montanhas de Minas Acompanha a jornada final De Viajando com o V de Valtra Na Estrada Real Nesse terceiro e último dia de Romaria O comboio saiu de Lavras Novas E segue até Mariana Com 55 quilômetros de trajeto É considerado o mais desafiador Até agora E com cenários Como esse Ao longo do caminho Após dois dias intensos De trilhas e paisagens exuberantes A terceira e última etapa da viagem Reservou um desafio à parte Para os 16 tratores E seus condutores Com o sol nascendo E pintando de laranja As montanhas de Lavras Novas A jornada prometia ser Ainda mais desafiadora Com subidas íngremes E terrenos acidentados Testando os limites das máquinas E a habilidade dos participantes Uma rápida parada No vilarejo de Chapada Localizado a 6 quilômetros De Lavras Novas O lugar é cercado Pela Serra do Trovão E Serra da Chapada Uma espiadinha no trator Do Claudio Esteves Diretor de vendas da Valtra Traz a família bem pertinho Para trazer força e inspiração A família sempre presente também Tem que estar Infelizmente a gente não conseguiu estar junto Mas eu acho que Consegui trazer elas pertinho de mim aqui Para dar esse gás a mais Para a gente fazer esse passeio Tão bacana Está no DNA da Valtra Essa proximidade Não só com os clientes Mas de acolher a família A gente está aqui com alguns clientes Com as suas famílias Então isso é muito bacana Eu não podia deixar de trazer a minha Juntinho comigo Aqui no painelzinho E eu sempre olhando para eles Pausa para a foto E seguimos viagem Roma Mariana De volta à Estrada Real Prepare-se para grandes emoções Pois chegamos ao ponto mais alto da viagem Tanto em termos de altitude Quanto de significado histórico Estamos no pico do Itacolomi Uma subida orquestrada e segura Um a um Os tratores foram avançando Opa, pera lá Que o Viana ficou no meio do caminho Mas nada que equipe de apoio Não estivesse preparada para auxiliar Foi uma edição muito desafiadora Os dois primeiros dias Tivemos problemas Precisamos parar alguns tratores E fazer reparos no meio do caminho O nosso mecânico João Deu todo o apoio Precisamos buscar a peça Mas graças a Deus Deu tudo certo Passado o sufoco da subida E com muita poeira A poucos quilômetros de Mariana Outra rápida parada Para respirar e recompor as energias Deu até tempo para uma moda de viola O Guito, quem não está muito habituado a dirigir tratores Confessa que mesmo com a subida difícil Com um maquinário bom como o da Valtra Fica mais fácil Dirigir trator mesmo só na faculdade de agronomia Aqui as aulinhas práticas Depois poucas vezes na roça Mas não passamos no teste aqui Também com essa tratorada boa aqui Novinha Meu é até cabinado Tem até recondicionado Mas assim Foi realmente uma subida desafiadora Vocês que estavam de carro aí Devem ter sofrido bastante E a realidade do dia a dia Do Pro Tour Você vê o cara Uma fazenda de leite Num vale daquele ali Então assim É muito boa essa viagem Porque a gente consegue ver Locais quase que nóspedos E durante essa terceira edição O que não faltou Foi bom humor O Alan Paschini, por exemplo Arrancou risada da turma Com suas sabotagens Alan, você foi a pessoa Que mais aprontou Aqui, fez pegadinhas Qual que é a próxima? Você vê, o cara mais sério É o que mais aprontou Agora vocês vão ver Que eu coloquei um cepo de toco Desse tamanho Dentro do trator do Claudio Mas dessa altura A hora que ele chegar lá Ele vai ficar doido Trator do jeito Também já foi sabotado Já? Já Você aprontou então nessa edição? Ah, tem que colocar um pouquinho de graça, né? Enquanto terminávamos a entrevista Teve o troco do Esteves É uma subida assim Que se o cara tiver um pouquinho De noção do trator Não tem perigo nenhum Mas a vista mais bela Esse aqui eu vou escrever O nome dele de Esteves E com tantas subidas e descidas Como será que os tratores Se comportaram Principalmente os Valmedes? Esse é um trator assim Pesado, né? Então pra subir até que é fácil Se ele tem um motor grande Vai embora Agora pra descer Aí requer conhecimento Tem que vir reduzindo marcha Reduzindo o grupo E dando só uma encostadinha no freio Se segurar mesmo no freio Ele esquenta e vai embora Porque ele é freio seco, né? Diferente de um trator mais novo Já é freio banhado a óleo Você já tem uma tranquilidade do freio Esse é o principal desafio Esse é um trator muito bom de força É um dos trator mais famosos da Valmedes Porque ele tem um ronco incrível, né? Um ronco perfeito Uma sinfonia, vamos dizer assim Então falou em Valmedes A primeira coisa que lembra é o 128 Pablo, esse cabelo tá chamando atenção já tem um tempo E eu fiquei sabendo ontem que é uma promessa É uma promessa que ela se cumpre aqui Na nossa chegada em Mariana E eu fiz ela ano passado E como eu gosto, eu amo demais esse projeto Eu falei, não, eu vou cortar o cabelo Só se tiver o Viajante Cabelo de Volta Que a gente não sabia se teria o ano passado, né? E se tivesse ou for Então, como tem E eu estou aqui Minha chegada em Mariana Se cumpra a minha promessa E lá nós vamos cortar esse cabelo Por falar em Pablo Dá só uma olhada nessa relíquia Que ele trouxe pra essa edição Eu trouxe ele dessa vez Porque ele tem um motivo muito interessante Ele é o oitavo trator Produzido no Brasil Com o motor Aco Siso Power A Aco Siso Power veio pro Brasil em 1993 Através deste modelo de trator E esse aqui é o oitavo produzido Detalhe importantíssimo Esse trator tem 23 mil horas Isso é muito Com o motor original Enquanto isso, hora de espantar a poeira Sente o drama da turma do trator sem cabine É uma experiência única, né? Nós vemos que o produtor Ele tem que ser muito valorizado Porque o produtor ele enfrenta isso Todos os dias Pra poder levar alimento pra nossa casa E hoje essa experiência Tá fazendo com que nós Possamos entender um pouco Do que o produtor vive na prática Então é muita poeira É muito hard Realmente Dá uma sacudida aí pra gente Dá olhando Tem poeira O clima tava muito seco aqui A gente pegou uma estrada Com bastante buraco Com bastante baque no trator E muita poeira Muita terra solta Mas a gente conseguiu Dar distância aí Dos tratores seguintes ali E foi encaminhando devagarzinho E conseguimos superar o obstáculo aí Chegamos bem aqui em Mariana E assim Depois de pouco mais de 150 quilômetros De trajeto percorrido A terceira edição De Viajando com o V de Valtra Vai ficando por aqui Nessa chegada emocionante Na igreja de São Pedro de Clérigos Em Mariana Outro parceiro Que colaborou para o sucesso do projeto Foi a Piana Rural Inclusive o Ricardo Diretor da concessionária Que também participou Ficou bem satisfeito Com o desempenho do seu trator Um Valtra A950 A Piana ajudou muito Porque ela conhece muito a região Então a gente sabe quais são os caminhos Todos os preparativos Mas sem dúvida A parceria com a Valtra Que a gente já tem a longa data Foi essencial para esse evento Que ficou maravilhoso Chegar aqui É uma sensação de missão cumprida Um desafio que a gente topou Da Estrada Real E chegar aqui é uma sensação De dever cumprida Esse trator é um A950 cabinado Ele é muito confortável E as estradas que a gente percorreram Ela tem um desafio Mas sem dúvida É muito confortável Muito potente O trator é muito bruto Para o serviço Antes de encerrar Você lembra que o Pablo Fez uma promessa Que cortaria o cabelo Assim que chegasse em Mariana? Promessa cumprida E assim com muita fé Bom humor e até promessa paga Chegamos ao fim Dessa terceira edição Na Estrada Real Que já deixou saudades A chegada A Praça Tiradentes Em Ouro Preto Marcou o gran finale De uma jornada Que uniu passado e futuro Campo e cidade Os tratores Valmet A2R e Fruteiros Protagonistas dessa aventura Provaram sua capacidade De enfrentar os mais variados desafios E a Valtra Mais uma vez Demonstrou seu compromisso Com o agronegócio brasileiro Impulsionando o desenvolvimento Do setor E valorizando a história Do nosso país Até o ano que vem No próximo bloco Tem tecnologia internacional Com o nosso correspondente Betinho Essay Não saia daí Quem trabalha no agronegócio É sempre um otimista Sabe como encarar os desafios Porque sempre pensa positivo A Estara está ao lado desse agricultor Que busca resultados positivos Que sabe que a tecnologia Faz toda a diferença Para produzir mais E com sustentabilidade Que gera riquezas E alimenta nações E acredita na força da parceria Para fazer o agro crescer ainda mais Que faça o agro ser positivo E positivo é fazer com a Estara E assim ficou pronto E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada na robustez, aproxima aqui a câmera, a robustez do eixo, né? Lembra muito o eixo das máquinas mais pesadas que a gente tem agrícola, né? São eixos que esterçam a dianteira e a traseira, né? Para ele ter um raio de giro muito eficiente para poder fazer as manobras necessárias para o show desse tipo de equipamento. Acabei de encontrar um case lá, olha o que eu achei aqui, um bobcatzinho. A mesma pegada, muita robustez, tração na dianteira, um sistema perfeito de joystick para acoplamento rápido, né? Tá formado, mesma coisa em detalhe, né? Com retro, né? Olha que ferramenta, não existe ferramenta mais versátil e mais útil do que isso daqui. Mais bruto, tô achando, né? Do que o case. Olha o acoplamento direta aço, né? Você vê que é um projeto feito para isso aí. Legal, olha que tamanho perfeito. Aqui é uma empresa de rental, pelo que eu tô vendo, né? E é isso, você precisa alugar para fazer um canal pequeno, alguma coisa perto de casa, essas coisas que você não consegue entrar com máquina grande. É uma maquininha que vai fazer serviço de 50 homens, né? No dia. Olha isso. Aqui, ó, será que o motor também é invertido? Não, aqui a hélice é na frente mesmo, pessoal. Aqui, pelo jeito, ó, ele é o sistema dos tratores convencionais frontal, captação de ar, né, por radiador frontal. E aqui, ó, bem o motorzinho, com certeza é diesel. Olha que máquina. Confesso que são máquinas que a gente não vê no Brasil. Opa, a gente não vê no Brasil com muita frequência, deve ser alguma, algum pedido específico. A cubota também, né? Sisteminha de enche parecido com o do case, viu? Tá bem parecidinho com o case. Olha aqui, ó, que eu acabei de ver, ó. Tô pra te falar que o case é o cubota. Aquele case que tá lá é o cubota. Tô olhando aqui o eixo, acabamos de olhar o trator lá, ó. É isso mesmo, ó. A hélice da parte traseira. Então, já descobrimos a origem do case que a gente acabou de ver ali. Ele, na verdade, é um cubota. Olha aqui que trator. Parece que é menor que o bobcat ainda. São máquinas e ferramentas incríveis que têm muito fácil sucesso aqui nos Estados Unidos. E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola. A revista Cultivar Máquinas. Além dos test-drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. Chegou a hora de se despedir? Se você gostou das novidades, inscreva-se no nosso canal no YouTube, assista os conteúdos em nossa multiplataforma e compartilhe com os amigos. Aproveite e siga a gente no Face, Insta e TikTok. Participe do nosso canal do WhatsApp e fique por dentro de todos os conteúdos digitais exclusivos. Te esperamos na semana que vem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri